No meio desse mar de gente que tá aqui pra curtir o domingo de carnaval aqui no bloco Beiço do Vando, a gente quer saber quem é você no carnaval de BH. Eu sou eu. Eu tô aqui pra aproveitar. Vou pegar todo mundo, beijar. Oi, linda. Aqui no bloco Unidos do Samba Queixinho, o pessoal tá bem animado e bem fantasiado. Deixa eu falar com a senhora aqui. Olha essa fantasia. Como é o seu nome? Gabi. Como? Gabi. Gabi. Quem é Gabi no carnaval? Gabi é do bloco Filhos de Gabi que desfilou ontem em cima do polidense. Eu sou a Gabi. Quem é você na folia de carnaval de BH? Eu sou aquele que não para nunca, sai de manhã, só volta à noite e sete horas acordado pra ir de novo. Não é proibido, não? Não, é de plástico. Faz de tudo. Quem é você no carnaval de BH? Como é que é? Quem é você no carnaval de BH? A Pedrita Ousada, meu amor. Amor, tímidas, tá cedo ainda, mas eu quero saber quem é você no carnaval de BH. Eu sou aquele que gosta de curtir cada cantinho da cidade e aproveitar um lugar que às vezes a gente não costuma, tá? Aí vai, vai na contramão da avenida, passa na rua. Eu gosto disso, de curtir Belo Horizonte. Então, você tá aqui no beijo do van, do beijo do van, você tá seguro, tá? Tá seguro. Só me chamar, que eu tô ali do lado ali, ó, pra fazer a segurança da turma. Celular, relógio, qualquer coisinha que eles roubarem, eu tô aí. Fica o recado aí, hein, gente. Como é que é seu nome? O Elton. O Elton tá aqui pra proteger você, né? Pra proteger todo mundo que estiver ao redor aqui. E também pra pular carnaval, né, Elton? Pra pular carnaval. Me conta, quem é você no carnaval de BH? Eu sou uma pessoa simples, né? Que tá ao redor... Então, você, quem é você no carnaval de BH? Eu sou a mulher mais feliz que tá aqui, por exemplo. Eu sou a pessoa mais feliz do carnaval de BH. Não, com um tanquinho desse também, né? Ah, olha, isso é pra poucas, tá, querida? De onde, hein? Eu sou de Curitiba, leite quente. E me conta uma coisa. Eu me entrego no leite quente. Amor. Eu adoro. Você, Thaís, né? Eu sou Thaís. Thaís, quem é Thaís no carnaval? Eu nem sei mais, moça. Você é Léo, né? Não. A gente tá vendo um fenômeno aqui, no bloco base do Vando. São as noivas do Vando. Vamos entender direitinho do que se trata essa fantasia? Não, nós começamos no primeiro carnaval sem ideia do que fantasiar. E nós... Não consegue, né? Era uma fantasia barata, simples, e juntamos a turma toda pra poder usar uma fantasia que desse pra turma toda usar, em comum. Amor. E todo ano vocês vêm de noiva do Vando? Todo ano. Me conta, quem é você no carnaval de BH? Meu nome é Lívia, eu sou de Belo Horizonte, moro no interior e não perco o carnaval de Belo Horizonte. Ontem saí no Brilha, saí no Quando Como Se Lambuza, saí no Belchior, fui precisar da Tereza, cheguei em casa morta, acordei hoje com uma disposição. Os Camisinha! Fica o recado aí, hein, gente? Fica o recado aí, hein, gente?